Boa noite. O Corpo de Bombeiros atendeu um acidente de um piloto de parapente no Parque Natural em Governador Valadares. O equipamento ficou preso em uma árvore depois de ter decolado da rampa natural no Pico da Ibituruna. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate de um piloto de parapente que praticava voo livre na região do Parque Natural de Governador Valadares. O equipamento apresentou uma pane e foi preciso forçar o pouso no local, visitado por famílias durante toda a semana. O que aconteceu aqui foi com um piloto de parapente, ele estava fazendo um voo, saiu do Pico de Ibituruna e infelizmente teve uma inversão na corrente de vento, na corrente térmica. Infelizmente, em vez de ele realizar o pouso no local plano, assim como planejado, ele acabou se enroscando em uma das árvores aqui do Parque Municipal e ficou preso lá. No que ele ficou preso, o material dele se enroscou e ele ficou em pé, em cima de uma das árvores, em posição desconfortável e recebendo o chamado. O piloto de paraglider fazia um voo partindo do Pico da Ibituruna. Iria fazer um pouso nessa área plana, aqui do Parque Natural Municipal de Governador Valadares. Mas devido às condições dos ventos, ele foi direcionado para a região das árvores. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, após o susto, o piloto recebeu os primeiros atendimentos dentro da ambulância e foi liberado. Com técnicas de salvamento, com cordas, realizamos o salvamento da vítima, primeiramente, tiramos ele sem nenhum arranhão, nenhum machucado. O mesmo recusou o atendimento médico e realmente não era necessário nenhum atendimento, ele estava em perfeitas condições. E aí, depois disso, realizamos a retirada do equipamento, porque além de salvar vidas, temos que preocupar também com os bens materiais das pessoas, que é uma das atribuições do Corpo de Bombeiros. E aí, depois do Corpo de Bombeiros. E aí, depois do Corpo de Bombeiros.